O carnaval movimenta intensamente a economia local. Este ano, a rede hoteleira tem motivos para comemorar. Isso se dá, pois já tem hotéis com 80% de vagas preenchidas para o período festivo. Para este ano, o setor hoteleiro espera um bom desempenho superior aos anos anteriores. Está sendo muita procura por hospedagem, né? E a gente está atendendo na medida do possível. A gente tenta hospedar todo mundo, todos os clientes que estão vindo para se divertir nesse período de carnaval. Nós sabemos que é um momento de muita alegria, as pessoas gostam, se divertem. Então, é isso que a gente tem a proporcionar a eles aqui, um hotel com qualidade, um café da manhã bom, com atendimento. Esse é o diferencial para cativar mais clientes ainda. Isso. Aí temos também aqui o lazer, a piscina, quando eles estiverem muito cansados, né? Para relaxar um pouco. Nós proporcionamos esse trabalho com muito amor e carinho e dedicação. Para que eles se sintam muito bem aqui na casa. Judite, em questão à lotação, como é que está aqui o hotel? 70%, 60% em relação também ao ano passado? 70%. Eu vejo que o diferencial entre o ano passado e esse está sendo mais procura. Está indo, vem tem pouca, o pessoal está ligando. Inclusive, teve até pessoas que disseram, ah, esse ano do carnaval não vai ser bom, não vai ter muito. Mas pelas ligações, pelas pessoas procuram, pela procura, a gente nota que vai ser bem melhor. A procura aumenta também devido à programação do carnaval, que cativa vários turistas. Entre os dias mais procurados por hospedagens é na segunda e quarta-feira. O município de Rosário, na quarta-feira de cinzas, arrasta a multidão com o tradicional bloco das carroças. Apesar de ser uma época de muita procura, ainda não houve o reajuste de preços nos hotéis do município. E esse pode ser o diferencial para cativar mais clientes para a época do carnaval. Já neste outro hotel, a lotação já está 100% com vagas preenchidas durante os cinco dias de carnaval. No momento, queridas, nós estamos lotados para o carnaval de Rosário. Já estamos lotados desde o primeiro dia que começa amanhã até quarta-feira de cinzas. Só para o carnaval. Está sendo mais procurado esse ano. Ano passado teve muita demanda de não pedido por motivo do povo estar com medo de vir para a cidade. Mas no momento está seguro. Muita polícia, muitas coisas prometidas para esse carnaval. Então, Deus verá tudo bem. Tem um dia específico que o cliente, o hóspede pede para reservar na segunda-feira ou na quarta-feira de cinzas? Ele sempre pede o último dia, quarta-feira de cinzas, que é o Micah Rossi. Muito procurado. Bem tradicional na cidade. Isso.